Música Cara, sabe que a Nativas é tudo de bom, né? E é tudo de bom todos os dias. E eu tô com o Alex aqui, que é o homem que comanda a Nativas Campo Grande. Quero de saber de você, Alex. Já vamos começar de segunda a sexta o que tem de bom aqui. Todos os dias, né? Segunda a sexta, rodilha de carne, perfeitos saladas, pratos quentes, comida árabe, japonesa, frutos do mar, camarão, alho e óleo. Fora as carnes que é servida na mesa, né? Isso no almoço e no jantar? Isso, no almoço e no jantar. Música Agora sábado fica melhor ainda? Fica melhor ainda. Sábado e domingo, salmão, bacalhau, patinha de caranguejo no nosso buffet. Sensacional. Além de você ter um valet ali que estaciona o seu carro, o lugar pra você deixar suas crianças. E um atendimento assim do coração aqui do Alex com toda a sua equipe que é de primeiríssima qualidade. É isso mesmo? Exatamente. Então só resta pedir pro pessoal vir pra cá, né? Pra aproveitar a carne que também é de primeira qualidade. É isso aí. Todos os convidados. Ativas Rio Campo Grande. Ativas Rio Campo Grande.